Abertura Nos últimos meses, agradecemos às equipas dos hospitais. Agora, é a sua vez. Cumpra o seu papel. Respeite as regras de higiene e saúde e siga as recomendações para cada setor de atividade. O futuro começa agora. Vamos dar o próximo passo juntos. Juntos, vamos vencer o vírus. Juntos, vamos vencer.